Eu sou Jéssica Baroni, eu estou coordenadora pedagógica da escola desde o ano passado. A gente passa por um processo de prova, tudo, e a Paula me convidou para fazer parte da equipe e dela de gestão. Eu era coordenadora de curso antes, mas na escola eu sou professora de matemática. Eu estou coordenadora, não sou professora. Diferente da Paula, eu não estudei aqui na escola. Sou de São Paulo, vim aqui para estudar, vim fazer a Unicamp e acabei ficando. E aí passei no concurso aqui na escola, já estou na escola há 11 anos. Não, bastante tempo. Tem professora aqui há 50, quase. Quais são, para você, as principais responsabilidades da unidade escolar? Fazer com que o nosso aluno tenha uma educação de qualidade, apesar de todos os problemas que a gente tem, por ser uma instituição pública, e no meu caso, como coordenadora pedagógica, priorizar que o professor consiga transmitir isso para o aluno. Então, que o aluno atinja isso através do professor, de preferência. Qual é a sua formação? Eu sou matemática. Sou matemática? É, eu fiz educação. Na verdade, eu fiz cursão na Unicamp, né? Que é matemática, física, matemática, aplicada, eu tenho tudo. Só que, depois eu fui mestrada, eu fui mestrada tendo, eu fui fazer lá na educação, eu fui em educação matemática. Por que você escolheu esse trabalho? Na verdade, eu vim para a Unicamp porque eu queria fazer matemática aplicada. Minha ideia era trabalhar em empresa. Só que, com 19 anos, devido ao fato de eu ter vindo para fora, eu precisei começar a trabalhar e o campo de trabalho foi começar a dar aula, comecei a dar aula em cursinho muito nova. E me apaixonei pela profissão. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu posso dizer que, apesar de todos os problemas que tem nessa profissão, eu amo o que eu faço. Então, eu estou aqui porque eu amo. Posso fazer uma pergunta? Pode. É que, do que a gente estudou, pesquisou, então, a gente viu que é fundamental, assim, na escola, daí tem a questão do conceito, tem a forma de implementação, e tem várias modalidades que estão sendo feitas, e ainda está sendo estudado para ver qual é o impacto real na formação, o desenvolvimento daquele sujeito, tanto do professor também, que a direção e as crianças. E a gente vê que, em alguns lugares, cada um tem uma queda, assim, como se fosse um tempo estendido, e não um tempo integral que faça essa relação, que agrega os conhecimentos e trabalhe com a cultura também daquele estudante. E daí a gente percebeu que tem uma necessidade dessa relação da interdisciplinaridade, e ela está dialogando o tempo todo. Como que é aqui? Na verdade, não são todos os professores que trabalham com essa coisa dentro da interdisciplinaridade. Hoje, por exemplo, foi ontem ou ontem, hoje que a Rita estava com um trabalho, que a Rita é professora de Química, com um trabalho com uma professora de LPL, tem professora de LPL com uma professora... São mais aqueles professores que são mais próximos, acho que, pessoalmente, não só profissionalmente, aqui dentro, como colegas de trabalho, que acabam fazendo esse trabalho. Mas a gente tem, sim, tipo de coisa. No passado, eu fiz uma com uma professora de Educação Física também. Então, a gente está tentando. Mas não é... A gente tem um... Eu acho que a gente tem um histórico aí da escola que não é... Acho que ainda a gente está começando, principalmente com os professores mais novos, essa coisa da interdisciplinaridade. Para quem é mais novo, é mais fácil. Para quem é mais velho, ainda é muito difícil trabalhar com isso. Fícil. É... Tudo que é novo, você fica ansioso, né? É um método novo de mudar, de ter que trabalhar de forma diferente daquilo que eu estava acostumada há 20, 30 anos atrás. Então, é difícil mesmo. Até para mim, que... Nossa, nem em 2002 eu me formei, que eu terminei o meu mestrado, até para mim ainda é difícil isso. Requer aí um trabalho diferente, a gente precisa repensar a nossa prática pedagógica, né? Mas eu acho super interessante, eu acho super bacana. Quando eu converso com eles em sala de aula, falando da minha área, né? Na ligação da matemática com outras áreas, eles ficam encantados. Eles adoram. Saber de onde vem, por que vem, mas, nossa... Hoje até brinquei, não sei o que eles falaram na sala, mas é filosófico, né, Jéssica? Eu falei, é, matemática veio filosofia, né? Então, eles gostam bastante. É muito bom. E pegando essa questão do pedagógico, como tem um Grêmio aqui escolar, né? E como é a participação do Grêmio escolar nessa relação, nessa construção junto? O nosso Grêmio é bem ativo, né? Eles trabalham bastante com a gente, mas a gente precisa conversar bastante com eles aí, a gente precisa ver, mesmo para eles entenderem o papel do Grêmio dentro de uma escola. Porque apesar de eles terem uma participação ativa, acho que tem alguns lados aí que eles ainda não entenderam, mas a gente tem... Funciona bem o Grêmio aqui. Sempre funcionou, sempre tem a eleição deles, eles fazem as chapas, eles fazem todo o processo bonitinho, é bem bacana. E a última questão, né? Porque sempre foco 1 e 5 na mesma questão. E como a escola relaciona essa relação das atividades, mas com a parte cultural? Tem, propósito, tem, atividades culturais, como faça essa relação? Então... O senhor pensa desde sarais, eventos culturais, além que o Grêmio organiza isso. O Grêmio organiza, sim, organiza. Mas a escola tem, dentro da proposta dela, trabalha com as pessoas, pensam essas atividades culturais também como uma atividade do conhecimento? Sim, foi o que eu te falei, a gente trabalha, e é o momento que a gente abre espaço para eles fazerem essas atividades culturais, eles são momentos que a gente chama, são atividades didático-pedagógicas, elas são. Mas foi o que eu te falei, alguns professores aceitam isso como atividade didático-pedagógica e outros ainda não aceitam. É bem difícil aí. Tem ainda muita gente que é receosa em relação a essas coisas, que atividade didático-pedagógica é dentro da sala de aula. Eu fui numa palestra que ele até disse, um tempo atrás, é muito interessante, comentei até com a Paula, que o palestrante falou, às vezes as atividades fora da sala de aula, elas são encaradas como bagunça, não como atividades pedagógicas. E aí fica todo mundo meio de cabelo em pé, está fazendo barulho no pátio, está não sei o quê, mas na verdade ele está aprendendo. Todo momento o aluno está aprendendo. Como vocês conseguem fazer com que o professor entenda que fazer uma coisa, sei lá, um teatro assim, para eles poderem deixar os alunos? Na verdade, a gente, geralmente a gente não tem problema em relação aos professores liberarem para participar dessas atividades. Não é esse o problema. O problema é o professor não gostar que essa atividade aconteça. Ele preferiria estar com o aluno dele dentro da sala de aula. Não é que o professor não, não vou liberar de nenhum. Porque isso a gente nunca teve problema, né, Paula? O problema é que ele libera. Mas ele acha que aquela atividade ainda não é uma atividade importante. Vou dizer até que falava pesada, mas é isso, que não seria uma atividade importante. Aquela história de estar aprendendo em todo momento. É difícil enxergar isso ainda até hoje. Realmente, eles requerem um tempo para você organizar, para você fazer, mesmo porque também se é para simplesmente fazer uma coisa interdisciplinar, junto a dois ele faz qualquer coisa, eu acho que não funciona. Eu acho que tem que ter um propósito, geralmente, alguma coisa ali tem que estar envolvido para que haja realmente conhecimento adquirido em cima daquilo lá. Mas o que é muito bom é. Todas as experiências que eu tive até hoje, assim como os meus alunos, pelo menos aqui em todas as escolas que eu já trabalhei, foram excelentes. De aprendizagem mesmo. o que eles... Temos aqui um trabalho de português e história, de articularidade, que trouxe aí toda a problemática, toda a reflexão do tema, avaliado na ótica do concorrente português e história, uma atividade que aconteceu no pátio, na hora do intervalo, e todos os alunos tiveram acesso. A cultura é diferente, comida, dança, música, fica tudo junto. Tudo junto. Isso é legal. Então, isso funciona, funciona bem. Os alunos gostam muito de participar. Gostam. E aprendem muito mais. Na minha opinião, acho que o aprendizagem é mais significativo ainda quando tem esse tipo de atividade.